Bom dia gente, boa tarde, boa tarde, fake news, boa tarde, mas a tarde faz parte do dia também, ou lá em Sete Lagoas não tem tarde, só tem manhã, é, boa tarde em Sete Lagoas, dá tchauzinho aí turminha, é longe que tem a seresta gente, mais batalada, até meu copo de água caiu, mas geralmente não faz não, é só do manhã, bora assim ó. Turminha, só mais um recado, o Eron pediu pra vocês dar uma espalhada na piscina, daqui pro Natal eu vou dar pra contar essa aula, vai dar certo, daqui pra 6 horas, pronto? O Eron dá pra dizer que ia dançarinho do fitness com essa calça, eu já piquei uma calça dessa ferramenta, vai te falar, pra ele dar terça. Pega aqui, bora, bora gente, agora vai. E aí E aí E aí E aí E aí Onde você é meu querido? Onde você é meu querido? Onde você é meu querido? E na minha seja, você me engana Confiar de tudo pra viver Pra me receber, mas eu me engana Com o meu cara, a minha pele Resolvendo meu coração, você me engana E no dia, na noite, ninguém ri O nariz, o fogo que o poder de portar Agora eu sei que você se pode Caramelo, continuando a escala do amarelo E agora você que diz melhor que eu não é Como eu posso nunca dar boa para mim E agora você que é 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 Bora começar essa aula Esse aí foi o conhecimento, viu? E agora você que é 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 Hoje é meu dia Eu não vou querer, querer o seu amor Para ser, ser, ser Previsa ser meu lado Que vida feliz Ficou. 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 Música Ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, oh, oh Onde é o meu dia? Onde é o meu dia? Onde é o meu dia? O seu amor Amor a ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, oh, oh Onde é o meu dia? Hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Ser, ser, ser feliz ao seu lado Eu vou ter, 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 ter Música Cansados? É cansoso Um pouquinho, né? Um pouquinho Fogo com o canal do além, né? Fogo com o canal do YouTube 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 E aí E aí